O governador Jorginho Mello garantiu que vai fazer melhorias na rede elétrica dos municípios do Alto Vale de Itajaí. Os investimentos estão previstos em 29 milhões e 200 mil reais. O chefe do Executivo Estadual destacou que o investimento para a região faz parte do projeto de melhoria da rede de energia elétrica pela Celesc para as cidades do interior e de áreas rurais. O governador afirmou que atualmente existem empresas em áreas rurais que geram mais empregos e renda do que muitas indústrias. Entre os investimentos estão obras de alta tensão para as cidades de Presidente Etúlio e Rio do Sul. O projeto em execução pelo governo do Estado e Celesc prevê a substituição de 500 quilômetros de rede monofásica por trifásica, permitindo que o produtor tenha mais disponibilidade e qualidade de energia elétrica entre as regiões beneficiadas estão o Oeste, o Planalto Serrano, o Planalto Norte e o Alto Vale do Itajaí. Jefferson Kines para a RWTV. O Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.